Senhoras e senhores, o deputado Paulo Ramos está ali, mas está invertendo a ordem aqui das falas. Senhor presidente, deputado Conte Bittencourt, senhoras e senhores, o que me traz hoje ao plenário é um assunto que nos pegou de surpresa, deputado Conte Bittencourt, porque, ouvindo hoje as rádios a caminho daqui, vi que o nosso metrô, que oferece um péssimo serviço à população, e é um dos mais caros do Brasil, um metrô que tem apenas duas linhas sobrepostas, que somam aproximadamente 40 quilômetros, enquanto, por exemplo, o metrô de Londres tem 400 quilômetros, e isso para falar de duas cidades olímpicas, já que gostam desse tema, mas o metrô do Rio de Janeiro não basta ser ruim, ainda inova. A concessionária, dirigida principalmente por uma empreiteira chamada OAS, porque tudo aqui no Rio de Janeiro tem a gestão de empreiteiras até estádio de futebol, e aí, deputado Conte Bittencourt, ficamos sabendo que eles pretendem vender o nome das estações para um grande projeto de marketing. Qual o objetivo da concessionária? Fazer com que esse dinheiro possa reduzir o valor da passagem? Investir em melhores condições de uso para a população? Talvez não, apenas buscar faturamento, buscar lucro em algo que é tão fundamental para a população, que é o transporte de massa. Diga-se passada, o transporte de massa não é ônibus, mas os governos do Rio de Janeiro têm uma dificuldade muito grande de entender isso. Enfim, o projeto deles é de vender. Então, nós vamos pegar, por exemplo, deputado Roberto Henriquez, eu vou marcar com vossa excelência na estação Nike Glória, para depois descemos e encontrarmos o deputado Conte Bittencourt na estação Adidas, ou na estação McDonald's, Carrefour, e por aí vai. Porque, agora, é impressionante como é que essa cidade, como é que esse estado virou definitivamente um grande balcão de negócios, porque tudo é negócio. Está aí o transporte, mais uma vez, em pauta? Não é para debatermos novas estações, melhores condições dos trens. Não, é porque vira negócio. Mas o mais curioso de tudo, deputados, é que o secretário Júlio Lopes, esse competente secretário de transporte que nos deram para o Rio de Janeiro, basta ver como funciona bem o bondinho de Santa Tereza, como os ônibus, o ônibus é municipal, como as barcas atendem tão bem a população. É um negócio, é impressionante o quanto os trens, a supervia, imagina, tamanho conforto. Então, esse importante e competente secretário que se mantém, sabe lá por que forças no poder no Rio de Janeiro, deve ter muita coisa ali por baixo dos trilhos para manterem esse cidadão no poder, mas, enfim, ele foi procurado pelos meios de comunicação e simplesmente disse que não sabia. Não sabia. Isso está no site da concessionária. A concessionária está fazendo um leilão. Deputados, eu estou falando de um leilão. Está aqui, olha. Eu quero dizer ao secretário Júlio Lopes que eu estou sabendo, como deputado, e que ele, como secretário competente, não sabe. Então, secretário Júlio Lopes, por favor, presta atenção. Olha, no site da concessionária que administra o metrô, de péssimamente que o senhor não faz nada, tem lá, ó, formulário de proposta às estações. Está no site, viu, secretário? Presta atenção. Não sei onde o senhor anda. Está aqui, olha. Nome da estação, carioca, propriedade, nome, marca, preço e duração do negócio, mínimo de oito anos. Tem um leilão, deputado Gilberto Palmares, tem um leilão estabelecido pela concessionária do metrô para que possam ser vendidas às estações. Tem um leilão. E o secretário Júlio Lopes, né, esse competente, secretário, né, de transporte, diz que não sabe, quer dizer, o nível de incompetência desse senhor que mais se preocupa com o seu penteado do que com o transporte, né, o nível de incompetência é tão grande que agora ele não precisa nem ser avisado. Agora a concessionária faz o que quer e nem avisa mais a ele. Tamanho o seu grau de subserviência. Tamanho o seu grau de agachamento perante os interesses privados dessas empresas que fazem o que querem com a população no Rio de Janeiro. Está aqui, está leiloando a estação. Então o senhor já imaginou? O senhor vai marcar com os militantes do seu partido na estação, sei lá, né, Angudo Gomes, né, o senhor vai marcar com a estação? Porque vai tudo virar negócio no Rio de Janeiro. É inacreditável. O secretário diz que não sabe. Isso aqui não pode. Isso aqui é completamente inadmissível. E ele está leiloando as estações, como se pertencesse a ele. Tinha que estar... Nos últimos 15 anos, nós abrimos quatro novas estações. Nos últimos 15 anos. É isso que ele deveria estar preocupado. É isso que a concessionária deveria estar preocupada em fazer. O metrô está cada dia pior. Em determinados horários, você não consegue entrar no trem. É o metrô mais caro do Brasil e um dos piores. Feito em linha reta, em tripa, não funciona como rede. Mas esse não é o debate. E o secretário diz que não sabe. Então ele não tem nem funcionário para olhar o site da concessionária. E a concessionária diz que não. Isso está previsto no contrato. Pois bem. Não está previsto no contrato, não. Não está previsto. O contrato diz sim. Até porque é um contrato de venda do que é público no Rio de Janeiro. Está lá. Obtenção de qualquer espécie de receita, desde que está a exploração, não comprometa os padrões de qualidade. E eu quero dizer que isso compromete o padrão de qualidade. Porque quando a gente diz que a estação é Glória, a estação é Flamengo, a estação é Copacabana, essa é uma questão de referência de território fundamental que acontece em qualquer lugar do mundo. O nome da estação tem a ver com o destino da pessoa. Então é claro que mexe. E isso aqui é uma concessão. Aquilo pertence à população, pertence ao governo do Estado. Pois não, deputado Gilberto Palmares, por uma parte. Deputado, e o pior de tudo isso é que essa não é uma questão isolada. Esse absurdo que é permitir à operadora do metrô aumentar os seus lucros, leiloando o nome de estação, quando do outro lado da moeda presta serviços cada vez piores, é cada vez mais frequente o número de avarias, a superlotação em vários trechos do metrô, tanto da linha 1 quanto da linha 2, não é um fato isolado. Isso é mais uma página desse livro enorme que mostra o caos dos transportes públicos aqui no Estado do Rio de Janeiro. Isso é mais uma demonstração. E a resposta do secretário, a vossa excelência, só ela já diz que é ilegal, porque ali é uma concessão de serviço público, o que foi dado à operadora do metrô foi apenas a operação dos serviços, logo, nenhum outro tipo de uso pode ser feito sem que o poder concedente, que é o governo do Estado, seja ouvido. E sempre piorando a qualidade. Aqui nas barcas, boa parte da dificuldade que as pessoas têm no acesso às barcas é por aquela enormidade de lojas. Aqui na Praça 15, onde devia tacar traca para facilitar a entrada, está o rei do mate, está o rei de não sei mais o quê. Então é um absurdo e eu acho que a vossa excelência tem razão. A Assembleia Legislativa, como fiscal do Poder Executivo, como fiscal dos transportes públicos, não pode aceitar mais esse absurdo que é o metrô querer engordar os seus lucros vendendo o nome de estação. Agora, deputado Gilberto Formari, deputado Paulo Ramos, deputado Luiz Martins, que é da Defesa do Consumidor, tem a ver com esse debate. eu pago um bilhete do metrô no horário do rosto para quem adivinhar qual foi a empresa, qual foi o empresário que idealizou tal projeto. Adivinhe? Adivinhe? Sr. Eike Batista ganhou um ticket de metrô para o horário do rosto, deputado Paulo Ramos. Tinha que ser. É o Sr. Eike Batista. É a empresa IMX, é a mesma empresa IMX que teve a brilhante ideia e fez o estudo de viabilidade. Estou requerendo, o deputado que quiser assinar junto comigo, estou requerendo ao secretário maiores informações sobre aquilo que ele diz que não sabe, mas deveria saber. Estou requerendo a ele esse estudo e autorização e um posicionamento da Secretaria de Transportes. Eu só quero lembrar que a empresa IMX é a mesma que fez essa vergonha aqui. Esse chamado Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Jurídica para o Complexo Maracanã. Isso aqui pode ser chamado de qualquer coisa, menos um estudo técnico. Porque não há um estudo técnico feito. O que eles têm aqui são opiniões daquilo que eles foram se beneficiar mais tarde. Porque antes desse estudo técnico, dois estudos foram feitos por diferentes escritórios e que, por exemplo, não previam a derrubada do Célio de Barros nem do Júlio Delamari. Os dois, misteriosamente, não foram aceitos. Até um terceiro ser feito pela IMX, uma empresa que disputou depois do edital e ganhou, diz que tem que destruir o Célio de Barros e o Júlio Delamari para melhorar a circulação de pessoas. O Maracanã, que agora vai receber menos da metade do que sempre recebeu, tem que destruir o que sempre teve lá para melhorar o acesso das pessoas. E mais do que isso, eles dizem aqui que o Maracanã não dá lucro e dá. Eles dizem aqui que o Célio de Barros e o Júlio Delamari são ociosos e não são. Ele diz aqui claramente que vai elitizar o novo centro de entretenimento do Rio, porque ele nem chama mais de estádio de futebol. É isso que chamam de estudo técnico. Da IMX, a mesma IMX que pertence ao seu Ike Batista, que é aquele empresário, não sei se todos lembram, que emprestou um jato, emprestou o seu avião para o governador, que tem relações muito próximas com o governador do Rio de Janeiro. Talvez por isso o governador de tão próximo não veja os defeitos. Talvez por isso, porque de perto ninguém é normal. Talvez esteja muito perto do senhor Ike Batista para não conseguir enxergar o jogo de interesse que tem por trás disso. Agora a mesma IMX está por trás desse projeto de leilão dos nomes das estações do metrô. É, sinceramente, deputados, a única coisa que faltava para o metrô do Rio de Janeiro. Deputado Paulo Ramos, meu tempo já encerrou. Há alguns anos atrás eu apresentei um projeto de lei para dar à estação do metrô da Glória o nome do Haroldo de Andrade, radialista que tinha trabalhado praticamente a vida inteira ali na Rádio Globo em frente à estação do metrô. imaginei que era uma justa homenagem. E aí o projeto foi aprovado por esta casa e antes do governador sancionar ou vetar a direção do metrô me procurou e disse o seguinte que não era bom colocar outros nomes na estação porque a população se orientava melhor pelo nome do bairro poderia se chamar Haroldo de Andrade Glória mas eles disseram que não e propuseram e eu achei por bem fazer um busto em homenagem a Haroldo de Andrade na estação metrô Glória e eu o busto foi feito foi feita a homenagem e eu compreendi que facilita realmente a vida do usuário ter a estação com o nome do bairro Lógico Agora fui surpreendido com esta mentira quer dizer eles querem é fazer propaganda ganhar dinheiro sem que isto represente em qualquer benefício para o usuário de qualquer maneira não sei se agora poderemos aprovar então o nome do Haroldo de Andrade para a estação da Glória só espero que eu não venha acompanhado de uma loja de sorvete ou qualquer coisa do tipo né mas deputados para encerrar meu tempo já estourou mas eu consegui usar partes e eu sinceramente fico surpreso porque o que eu acho desse governo todo mundo já sabe mas tem coisas que superam a manutenção do senhor Júlio Lopes como secretário de transportes diante do que a gente assiste todos os dias na supervia no metrô nas barcas é um desafio é um desafio a racionalidade é um negócio e agora mais essa agora ele diz que não sabia além de tudo é incompetente e é um nível de subserviência tão grande que a concessionária não precisa mais agora quero dar aqui com tristeza a informação o ministério público federal estou encerrando deputado o ministério público federal acabou de absolver o próprio senhor Júlio Lopes o ministério público federal arquivou a denúncia de responsabilidade do senhor Júlio Lopes naquele acidente do bondinho de Santa Tereza o procurador geral o senhor Roberto Gurgel ele não quis se pronunciar porque ele está viajando ele está na cidade de Maputo Maputo então ele não quis se pronunciar isso é em Moçambique e ele arquivou porque é claro nesse país é sempre mais fácil dizer que a culpa foi do motorneiro e o secretário continua impunemente com a sua incompetência regendo a situação do transporte do Rio de Janeiro obrigado presidente próximo orador do Rio de Janeiro